Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Veja o que deu na notícia. Nubank teria exposto CPFs até mesmo de não clientes da Fintech. Tecmundo deu uma nota, vamos a ela então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos. O Nubank estaria expondo CPFs de pessoas que possuem conta em outros bancos, através de uma falha de segurança. Pessoas que já tenham transferido ou recebido dinheiro pelo Pix, de quem possui conta no roxinho, podem ter sido afetados. O problema foi exposto em uma reportagem divulgada pelo Intercept, nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. De acordo com o veículo, os dados das pessoas estão sendo exibidos dentro do próprio aplicativo do banco. Ao abrir uma janela de transferência do Pix, é possível ter acesso a uma lista com todos os contatos que já te pagaram ou receberam um por aquela conta. Clicando em um dos nomes, são mostrados todas as contas bancárias das pessoas, inclusive o CPF. A falha de privacidade é curiosa. Por um detalhe, só é possível verificar o cadastro de pessoa física de quem possui conta em outros bancos. Caso o usuário acesse em um contato que tenha uma nu conta, nome da conta digital da Fintech, o dado aparece borrado. Por exemplo, um documento de segurança emitido pelo Banco Central, o órgão que desenvolveu a tecnologia do Pix, e pontua que a instituição financeira deve mascarar o CPF dos usuários recebedores de uma transação. A seleção de chaves deve retornar os dados do usuário recebedor para conferência, nome completo, CPF, mascarado. Exemplo, XXX e o final do CPF e tal, esconde os últimos dois dígitos. CNPJ a mesma coisa. O problema fere ainda a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, que indica que agentes governamentais ou de setor privado só podem armazenar dados de pessoas que consentem com uma operação. O próprio Nubank criou em outubro de 2020, pouco tempo antes do início do sistema de pagamento Pix, um manual com dicas para evitar cair em golpes. Neste contexto, a exibição do CPF é um problema porque expõe o usuário a vários perigos. Aí o Nubank colocou como funciona o golpe do Pix, conforme vocês estão vendo aí. O próprio Nubank fez essa matéria. Explicação do banco. Em nota ao Intercept, o Nubank afirmou que segue a regulação do Banco Central e negou que a exposição do CPF das pessoas na lista de contatos do usuário seja uma falha de segurança. A empresa afirmou que, na verdade, a divulgação do dado é uma segurança adicional aos clientes, pois permite que eles possam enviar recursos facilmente para contas com as quais transacionaram anteriormente, reduzindo o risco de erro na digitação manual dos dados ou pelo envio da chave que mudou de titularidade. O Intercept afirma, ainda que após o envio da primeira nota de esclarecimento, o Nubank entrou em contato novamente com o veículo e disse que o aplicativo seria atualizado para esconder o número do CPF. Apesar do comentário da empresa, durante o teste realizado nesta quarta-feira do Tecmundo, os dados continuavam aparecendo completos, sem qualquer tipo de censura. Veja abaixo um exemplo conforme abaixo. Então foi feito um teste, transferido um centavo para uma pessoa que eles borraram aqui, apareceu o CPF, agência do cliente, conta corrente, tipo de transferência PIX, direitinho. Então realmente, o Nubank não fez a correção conforme dado a nota, tá? E o que eu falo sobre isso? Gente, é um perigo total. Uma porque você está expondo o CPF da pessoa, agência, conta e banco. Uma pessoa que sabe trabalhar com esses dados, ele faz um estrago na sua vida financeira. É um perigo total. Conforme vocês estão vendo na tela, o Danilo está até ampliando a imagem. Olha bem, o CPF da pessoa está aparecendo, o nome da instituição está aparecendo, a agência está aparecendo, conta corrente está aparecendo e o tipo de transferência via PIX. Isso não deveria acontecer em hipótese alguma, porque os dados estão aparecendo para as pessoas. É um perigo total isso. Ainda mais hoje, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, em home office, está todo mundo fazendo de tudo aí, cada dia novas ações acontecendo de irregularidade. Um dia é exposição de CPFs, outro dia é de CNPJ. Agora, recentemente, cartões de crédito sendo vazados na internet. E agora, provavelmente, com essa atitude aqui, CPF, agência, conta e banco vazados também. E aí eu coloco a situação aqui como gravíssima. Apesar que o Nubank deu duas notas para o Intercept, falando primeiramente que é tudo normal, que saia segurança, depois voltou atrás e falou que iriam borrar os dados aí. Até agora não foi feito. Conforme o Tecmundo fez uma amostra aqui, colocando em risco os nossos dados, conforme aqui a matéria. E é importante que o Nubank corrija isso o mais rápido possível. E as pessoas que já tiveram seus dados aí passados através de PIX, por transferência, que também façam suas reclamações. Porque isso não pode acontecer. Tá certo? Ou, se isso pode acontecer, eu sou uma das pessoas que não irei usar. Então, ou mude ou mudo eu. Se não está bom para mim, eu procuro outros que vão ter meus dados protegidos. Não é verdade? Caso vocês queiram maiores informações, a matéria vai ficar aqui embaixo do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros. Iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Blair Cardiluxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.